Diretor Irmã Itaracatbaia, município Manatuto, informação Conabá, Serviço Municipal Agricultura e Pesca, município Manatuto, coordena obras públicas de solução na irrigação malária rum na Beat. Diretor Irmã Itamutu, doutor Francisco Ximenez. Da Downing, agricultores preocupam a condição de irrigação malária rum na Beat, tamba retangue estragos, roce corrente e mota, foi nelaiz. Diretor Serviço Agricultura e Pesca, município Manatuto, Tomas Francisco P. Ximenez, afirma, Serviço Agricultura no Pesca, município Manatuto, coordena ONAR obras públicas, não se submete a instituição de gestão de equipamentos, roda apoia equipamentos pesados, roda normaliza a bedala e o tempo badal. Quando a situação vem agora, a agricultura preocupa a irrigação seriana e a malária rum, Pacific,ótica feasible, trans Cristina Doetamento, hermã Istedro e Pesca, município, Vamos preparar a uma fina com a tonelada de 2005, que apoia Alcorto Resira, que ainda não estava em primeiro época de atinamento. . 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 A CIDADE NO BRASIL